Amadeu, eu estou no mercado do Renascença 2, aí você vê essa banca surtida, muita gente que vem aqui fazer compras. Só que não foi o meu caso. Nós fomos chamados aqui no mercado do Renascença 2 por causa disso. Olha essa montanha de lixo aqui no meio da rua. Você que está assistindo agora não vai acreditar. Mas esse lixo passa aqui dias. Dona Tereza, está bem na frente da sua banca, Dona Tereza. Como é que a senhora consegue vender com esse mau cheiro? Eu não consigo vender nada. O pessoal passa aqui e não encosta aqui por causa dessa sujeira aí. Mostra aqui, Franquinado, a distância da banca da Dona Tereza para o lixo. Quantos dias esse lixo está aqui na frente? Três dias. Três dias. O mau cheiro é terrível. O mau cheiro é terrível. Não tem que aguentar aqui de lixo, de catinga. Espanta até seu cliente. Vem chegar aqui, ele não aguenta. Não encosta ninguém. Eu não estou vendendo nada. Ninguém não encosta. Essa é a reclamação dos ferrantes. Vou conversar. Cadê o seu Chaga? Estava aqui, já saiu. O seu Chaga está vendendo frango ali. O seu Antônio aqui na porta também estava reclamando. Por quê? Está aqui o seu Antônio. Seu Antônio, vem cá. Um problema que o senhor estava me explicando, que tem que pagar alguém para poder tirar o lixo daqui. Tem que pagar. Se não pagar, ele não leva, não. Sabe. Já mais de três dias aqui. Ah, aqui dentro de segunda-feira. É mesmo. Aí como é que você consegue vender aqui também na sua banca? Porque a gente tem que trabalhar. Quando o reto vai para lá, a gente trabalha. Quando a gente dá um reto por aqui assim, se tem a figueza e a bota, mais ou menos dá para a gente trabalhar. O mau cheiro aqui é terrível. Como ele está reclamando, não só ele, como a senhora que falou ali também na frente. Os clientes vêm e não compram. E se vêm para comprar, evitam comprar nessas bancas aqui da frente. Eles procuram outras bancas porque o mau cheiro é muito forte. Nós estamos registrando e pedindo o mais rápido possível providências para esse problema. Porque se acontece na cidade, a gente mostra na TV Cidade Verde, que é a nossa primeira TV digital. Amadeu. Amadeu.